Fala galera, na ação dos sangradores aqui pessoal, está começando mais um vídeo, antes de mais nada já se inscreve no canal, são mais de 300 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa ação dos sangradores. Pessoal, hoje o canal nação dos sangradores está trazendo uma novidade imperdível para vocês pessoal, uma novidade relacionada aos cabos 5 estrelas pessoal, vocês sabem que a 5 estrelas já está com a gente desde o começo do canal e o que era bom vai ficar ainda melhor pessoal, então eu vou chegar aqui, meu pai está sangrando com o cabo 5 estrelas e a gente vai contar a novidade para vocês pessoal. Meu pai está sangrando aqui com o cabo de 50 centímetros, eu estou com o cabo de 60 centímetros na mão e o marquinho faz do tamanho que vocês quiserem, tanto de alumínio quanto de madeira pessoal. Pai, qual que é a novidade que a gente tem para contar? O que a 5 estrelas está trazendo para nós para melhorar ainda mais o que já era bom? Bom, boa tarde meus amigos seringueiros, galera o que era bom ficou melhor, por que? Cabo nota 10, angulação ótima, excelente, além de bom, bonito, chama atenção e agora vai ficar melhor, por que? Angulação de regulagem pessoal, essa aqui não tem angulação, essa aqui é padrão dele, então ele inovou, então ele vai fazer uma regulagem, tanto vai dar para cortar no baixo como no alto. Agora vocês vão ver, ele vai lançar e vai lançar aqui no canal, né Luan? Isso mesmo pessoal, em exclusividade a gente vem anunciar que a 5 estrelas vai trazer um modelo regulável, tanto para o baixo, tanto para o alto e a gente com exclusividade vai estar trazendo aqui no canal. Então você que já se interessou, comenta aqui no comentário, eu quero que a gente vai estar passando o telefone do Marquinhos, você vai estar conversando com ele pessoalmente e sabendo mais dessa novidade que está vindo por aí pessoal. Porque agora o que já era bom, os cabos, lindos, maravilhosos, agora com regulagem de ângulo pessoal. Você pode encomendar já, viu? Já pode encomendar, não perca tempo pessoal. Logo mais vocês já vão estar em mãos, já encomende já seu modelo, é igual esses daqui, porém vai ter a regulagem aqui. Você que sangra no baixo e no alto, você está sangrando no alto, de repente você chega no baixo, é só você pegar uma chavinha 8, regular para o baixo e pronto, já era pessoal. Então não vai precisar ficar andando com duas facas, inclusive meu pai anda com duas facas, vai acabar isso, agora a 5 estrela vai estar trazendo essa novidade que é a regulagem de angulação. E logo a gente vai estar trazendo aqui no canal pessoal, então comenta aqui, fala eu quero, só comentar aqui eu quero que eu vou estar deixando o telefone do Marquinhos para vocês.